O primeiro perdão é, de início, não devolver o petardo destruidor, não devolver o mal que nos fizeram, isso já é o perdão. Entender que a pessoa está naquele clima e, a partir daí, orar pelo agressor, que está dominado também por forças do mal, semelhantes ao sentimento que agasalha. Então não se deixe afligir fazendo dessa pessoa o centro das suas preocupações. Você tem outros que o amam, outros que lhe devoltam ternura, alguém que, por certo, se interessa por você. Focalize-se nisto e no incidente e acidente do perdão é a sua prova. Vá desculpando, não devolva, porque o tempo passa e você triunfa. Focalize-se nisto e no incidente e acidente do perdão é a sua prova.